Fala galera, aresão de ornetão! Fala galera, aresão de ornega! Arnação de arnete Arnete do Mike Também só de rolé Arnação de arnete Arnete do Mike 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 Não tem nem palavras pra falar o que essa moto traz Que é isso Que sensação incrível Que sensação incrível Não, não, não Meu Deus ahhh ahhh ahhhh 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 ahhh ahhhh Já é isso aí Foi bom, teve bom Foi bom o rolé Até o próximo vídeo